Olha galera, passando aqui o que encontramos ali Eita, olha só Aqui é a fruta de que? Do cardeiro Vamos lá, vamos lá Quando a gente era pequeno Não sobrava uma, né? Vamos olhar a hora aqui 1h32 1h32 E a gente com fome Caramba Olha só que sorte a gente teve aqui Passou a hora do almoço, galera E a reta ainda não almoçou Almoçou não, a reta vai almoçar agora Mas tem maribondo E aí? Caramba, velho, olha O pé de fruta aqui É a fruta do cardeiro Para quem não conhece aí E ele vai tentar tirar uma fruta de cardeiro ali No meio do maribondo E aí, será que ele consegue? Vamos ver, galera Vai deixando aquele like aí já Para fortalecer o nosso vídeo Cuidado com a cobra aí, né? Está bastante Bastante rindo com o acesso ali Para ele pegar assim Olha o maribondo Olha o maribondo Eita, galera, olha Estou comendo no meio do caminho Um lanchezinho, né? Fazer um lanche agora com a fruta do cardeiro Quando a gente era pequena, galera Era difícil sobrar uma A gente pegava todas aqui E aí? Ele vai conseguir tirar, será? E o maribondo está bem pertinho ali Como vocês estão vendo Ele está tirando bem Próximo Conseguiu, galera Conseguiu, está bom Está bom, cara Vai arriscar aí Caso o maribondo pegar no olho Conseguiu tirar duas No maior Olha, já deu foi certo, né? Como você? Não correu com medo? Já deu foi certo aqui Olha o lanche Ei, está almoçadão, cara? Está aqui batendo? Ali? Ali na frente Ele está vindo aqui, olha Com as frutas do cardeiro Vocês estão vendo Ainda ficou mais Ele não tirou mais Porque está arriscado ali O maribondo ficar E a gente vai abrir Logo aqui na frente Para vocês verem É o lanche da tarde Ninguém almoçou, né? Vamos almoçar agora Vocês não sabem O que vai ser o almoço Vocês não sabem, não, né? Olha aqui Me dá a minha para cá Aí A gente encontrou É pequeno, né? Olha o que é dando aqui, olha Deu errado Ele vai Olha Isso é muito bom Vocês que nunca provaram Certo Bora Já deu foi certo, olha É muito gostoso, cara Vou comer isso É a fruta do cardeiro Amadão E aí, Zé Salve na Voz Chama na bota? Quer o Zé Salve na Voz? Chama Amadão Abre aqui no meio Que eu quero só um pedacinho Eu não estou com fome Eu sei que vocês aí Estão com o bucho arrancando, né? Uma hora da tarde já Às duas Daí? Dá um pedacinho E aí? Já vai, pô Pensei nem coisar Pegar só a fruta Segura aí Filma aí, olha aí É bom, pô? Gostoso, não é? Oxe, delícia É bom demais Aprovado A saudade Todinha, ó Aí, ó Comi isso aqui Quando a gente era pequeno Olha a fruta Aí, ó Quando a gente era pequeno A gente comia isso aqui demais Que bom Oh, delícia Bom não Mel Poxa Passarinho que gosta Deu foi certo, rapaziada Essa trilha da mata Fica aí, ó Passarinho que gosta Mel, hein? Cuida O negócio mesmo é os passarinhos Principalmente o passarinho Olha, outro alívio, né? Aquela alívio da qualidade, né? Ali é do facheiro Já tô vendo Mas boa não, Mel Mas parece que já tiraram Deu foi certo Vem cá Chega Cuida pra cuidar Chega pro vídeo Chega pro vídeo Mas os passarinhos já comeram, cara Já, cara? Deixa essa daí pros passarinhos É Mas os passarinhos podem comer mais Essa aqui é a cor dela É a cor dela muito linda, né? A cor dela por dentro, né? Porque é bem... Abre aí pro pessoal ver Bem rosinha Essa daí é mais gostosa do que essa, né? Essa aqui é muito boa Acabou que eu nunca comi dessa daqui? Essa daí eu acho que não pode comer, não Pode dessa Pode sim, mas a gente não morre Olha, ó Passarinho... A diferença aí, galera Só muda as cores, né? É Essa daqui, ó Já comi foi tudo, rapaziada O meu já... O meu já se foi Bom demais, hein? Dá aí, gente, ó Dá o patadinho na mão dele Olha Olha Galera aqui, velho Tem que encontrar um soldo aí Tem que encontrar um soldo aí? Tem que encontrar um soldo? Tem que encontrar um soldo? Tem que encontrar um soldo aí? Tá bom É mais que sai em boa Vai Já deu foi certo aqui A nossa... Nossa moça A gente vem... A gente andou bastante Esse mato pra galgo por aí Deixa aí nos comentários Se vocês tinham coragem de comer aí, ó Vocês têm coragem de ir? A fruta do mandacaru E aí? É bom, cara Essa é a fruta do cardeiro Ah, mas muita gente conhece como mandacaru É, mandacaru Ah, pois... O nome verdadeiro é mandacaru Mas você tá certo Vou comer isso aqui, hein? Aí, ó Ah, deu pois certo Essa é ruim, cara Essa é ruim? Não docinha não Essa aí é bem docinha Bom demais Só que tem que ter cuidado Porque tem muito piado, né? Não sei de que Mas... Não, isso aí é da fruta mesmo Isso aí é bom demais Comi o meu todinho Vou matar a minha fome agora É isso aí Deixa o like, galera Encerrando o vídeo E até o próximo, valeu? Valeu